Aldo Divulgações, o melhor do Norte, aqui a porrada é segura! Fala meu galera, Forrazeiro de Santarém, olha só bebê, hoje a pedida certa é Vila Brasil, lá o Domingão da equipe Art Bar, e você é nosso convidado mais que especial, olha, te manda, te puxa, acompanha a nossa trajetória! Já estamos aqui na frente do navio Bonfino do Mar, onde daqui a pouquinho vai estar saindo, estamos aqui com a equipe sangue bom, é isso meu amigo? Verdade! Qual a expectativa para hoje? Muito boa lá, honrar esse compromisso lá! Galera, vai em peso já! Vai em peso lá, vai marcar para esse peso! É isso aí, vai ser sucesso a festa! Total! Isso aí! Olha só quem eu encontrei por aqui, Sérgio Matos aqui, pegada origem! Total! Bora, bora, bora! Qual a expectativa para hoje? Conta a cachaça, esse negócio vai ser bom demais hoje! Essa galera top aqui, olha, da banda pegada original, hoje lá na Cundade Vila Brasil! Estou aqui com a equipe Raio do Piseiro, hoje promete fazer o Piseiro lá na Cundade Vila Brasil, não é isso, Guerreiro? A paz é mais uma visita para, arrumar mais um compromisso, né? É uma parceria sempre com a Art Bar, né? E a Raio do Piseiro está junto aí, com todas as equipes, na parceria como sempre, né? E vamos lá, fazer uma boa festa lá, se Deus quiser, vai ser top! Raio do Piseiro 100% estourado em São Tarente! Junto com a autodivulgação! Arrasta e compartilha, chama! A galera está toda motivada aqui para curtir esse mega festão, não é isso, Madrinho? É isso aí, mano! Hoje, Vila Brasil é o nosso encontro e a Autodivulgação vai estar lá fazendo a conversa. A parceria aqui já deu certo, né? Top, top! Arrasta e compartilha, meu filho aí! Bora, bora, bora! Vila Brasil! Tudo certo, mano! Hoje é Piseiro Total! Com certeza! Primeira vez na comunidade? Primeira vez! Show de bola! Vamos conhecer hoje Vila Brasil! Meu parceiro Ney! Hoje a expectativa é para a Vila Brasil! Com certeza! Lotação total! Primeira vez na comunidade? Primeira vez fazer essa visita lá e com certeza também naquela batalhada que é o tradicional que eu faço em todos os eventos que tem por aí na cidade! É isso aí, ó! O cara é top demais! Arrasta e compartilha, bebê! Começou o batalhado, só desprezado! A expectativa é para hoje aqui na Vila Brasil! Muita festa, muita diversão, muita atração, muita emoção, porque o clima hoje tá bom! É isso aí, tudo de bom hoje! Porrada seca lá! E meu parceiro Mara, aqui tá! A expectativa é para hoje na Vila Brasil! Show de bola! Hoje é para a Vila que sai! E meu amigo é para a Vila Brasil! Ah, não! Já entrou outra vez, a gente vai para a Vila Brasil! A Céia, tudo de bom hoje! Hoje é para a Vila Brasil! Hoje a expectativa é para a equipe Barcelona do Corrinho! É nóis, pai! Hoje vai ser tudo de bom! Hoje vai ser só o Zoeira! Primeira vez! Pela Brasil, moleque! E meu amigo é para a Vila Brasil! Não, não! Sempre estamos indo lá de vez em quando! Vai ser tudo de bom hoje! Vamos acastar hoje! Vamos acima! Vamos lá! Olha aqui o Guerreirão aqui já! A expectativa é hoje! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toma essa gelada lá com as suas praias! Garapé! Top! Beira de Rio! Vamos lá! Vamos junto! Galera, eu estou me motivada! Muita música, muito braga! Cavalhar! Ei! Vamos junto! Vamos junto, galera! Olha só! Hoje eu estou aqui com meu parceiro Fernando aqui do Art Bar! Que é uma parte da equipe! Que é uma parte da equipe! Qual expectativa está essa, Fernando? Meu amigo é o Alta Produção! Hoje a expectativa é casa cheia! Lotação! Passa e bata! Vai dar todo mundo lá! Bora pra lá! Que é pra sempre! Tem pouco! Beleza, galera! Eu estou aqui com a dona Dilma! Presidenta da equipe Art Bar! Lá da Cidade Vila Brasil! Qual a expectativa pra hoje? Vai ser tudo de bom! Domingão top! Várias equipes aqui já presentes! Vai ser tudo de bom! Então, olha só! Hoje a pedida certa, bebê! É lá na Cidade Vila Brasil! Equipe Art Bar! É tudo de bom! Chama! Eu estou aqui com o meu patrocinador! O patrocinador oficial do Auto Divulgação! Esse cara aqui, ó! Esse cara aqui é patrocinador do Auto Divulgação! Meu parceiro Carlinho da equipe Andrade Reis! Equipe Estourado de Santarém! Não é isso, Carlinho? Verdade, verdade! Hoje, vamos lá ganhar essa visita! Meus amigos do Art Bar! Com certeza vai ser a notação total! Esse cara, a equipe dele é top demais! E olha, vai ganhar mais uma hoje! Vai pagar ou vai ganhar? Só ganhando, só ganhando! Andrade Reis daqui pra frente, só ganhando! Olha aí, vai ganhar mais uma visita pro 2024, é isso? 2024, com certeza! Na expectativa por aqui também, olha! A equipe Vasco do Carlinho Azal! Meu parceiro Eduardo, mecânico! Meu futuro patrocinador! Esse cara aqui, ó! A equipe Vasco do Carlinho Azal, quando é a festa? Setembro, dia 24 de setembro! Dia 24 de setembro, convida a galera aí! Vamos encher o ar, encher o ar, pode vir, pode vir, que é casa cheia! Tamo junto, Auto Divulgação? Parceria fechado com o Eduardo, mecânico! É nóis! É a primeira vez que vejo seus stories e não tá com o ex! Vasco do Carlinho Azal com a gente! Esqueci de ter ex! Agora sei que posso me declarar o seu ex! Pra cima, meu Didi! Equipe Raios do Piseiro! Bora, moça da arena regra, tá com a gente! Curtindo! Tamo junto, meu irmãozinho! Equipe Sem Limite! Chama, meu Didi! Mais um sucesso pra cima que ela gosta! Isso é pegar uma rocha ao vivo! Fala, minha galera! Márcia e Forrozeira, nós estamos aqui Aqui na comunidade Vila Brasil Na festa do Domingão da equipe Art Bar E você é o nosso convidado mais que especial A galera tá saindo aqui no navio agora Você pode ver Todos em direção à sede Onde vai ocorrer daqui a pouquinho O grande festão Lá na sede O Domingão da equipe Art Bar E olha só, galera! Vai ter muitas bandas passando o palco Topo demais! A áudio divulgação fazendo a cobertura geral da festa E você não pode faltar nesse mega festão, beleza? A galera tá saindo aqui Equipe Morte de Altar do Chão Tá com nós, junto com nós Equipe Barra de Varões Tá junto com nós Dois equipes Bom de Farra André de Reis Estão todos junto com a gente Nesse mega festão Que vai ocorrer hoje Já tá ocorrendo hoje aqui Na comunidade Vila Brasil Boa Juventus! Você já com a fria! Você não percebeu Tudo meu, tudo meu, tudo eu Suas mensagens, amas frias e pedras de gelo Me encaixa no seu mundo e não muda o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você não reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Prato baratório É só encher derramando Jupe tá confrindo demais com a gente Perdi A gente só vai dar certo assim E manda só seguir a pressão Já pegando rocha Procumou! Eu e amo as fria! Eu e amo as fria! Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala aqui E a outra responde eu vou O vento iria embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro susto pensa bem E sabe o que eu falei, eu não queria queimar Cuidado pra não tá fazendo outra guerra Trocar o amor da vida, fez o arredoado Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o amor e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que cê não me acha Quem me perdeu que chore Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando agora Tu vai pegar o primeiro gole que você tomar Quando a pegada começar a tocar Tu vai pegar no celular E se for beber? E se for beber não desita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade Olha, vai começar o torneio principal Você que vai participar, pode se dirigir lá pra trás, viu? Vai bater os pênaltis Vem pra nossa si Todo mundo tem um amor que quando tenta ir olhar Olha que pesadelo Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade sem mais nenhum resto Essa vontade que toma, que toma, que toma conta de mim Não me dá remorso, nem raio, nem ódio, dá pena no fim Agora nosso marco passando Nossa vida no mar Só não existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai encontrar você He itzolou, anos limpeza e quem vai교ata 爱 ou membro Ele fica bunda? Pode ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ifode ser amor menos pior Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Porque É lindo Você E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar Quando a gente lembra dos meus melhores momentos O coração aperta Dá um nó na garganta Antes de me amar Não vou mais chorar Nem me Lamentar Poxa, JR! Vem arrochando, bebê! O nome dele é JR das Teclas Pra você curtir! Tá preocupada com o que vou falar Quando me perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pra você pensar Antes de ter feito Vai começar o torneio lá fora Viu galera? Você que vai participar Você que vai participar Se dirija pra lá E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser imposta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa Mais uma vez No telefone Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender Bora moçada, amigo Estuficão! O que será Que está fazendo agora? Alô, dona Cristina! Tem um sinal pra dizer Que tá bem Ligue a cobrar Pra mim tanto faz Manda no zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Davi o motor Com o fio do bar com a gente Cansei de ficar em casa Me parei no bar Caso não desce mais uma aí Com a pegada Tua rocha vai te embriagar Me ensina Pra dizer que tá bem Ligue a cobrar Pra mim tanto faz Manda no zap Mensagem no face Em qualquer rede social Ligue a cobrar Pra dizer que tá bem Ligue a cobrar Pra mim tanto faz Manda no zap Mensagem no face Em qualquer rede social Andrade, reis com a gente! Mais uma! Equipe Amigos do Picão E equipe Serrote pra Roger! Antes de você também Você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa do passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Equipe Sem Limite Equipe Sem Limite Equipe Sangue Pode chorar que passa Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Parão, Turuari! E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Equipe Vipi! O Nome é J.R. O Nome é J.R. O Nome é J.R. Vivo Santo André com a gente aí, meu amor! Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Equipe de barulhos Equipe nossa que tá burui Me acalma O meu desejo Alô, moçada da família Figueira E me leva Sítio Santo André Moral, Júnior Até o céu Surreal E vou demais Vem aqui toda vez Eu quero ouvir o gritão de quem tá apaixonado Quem sabe cantar E a gente faz amor Se já tem alguém E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Equipe sangue bom Imortal E a gente faz amor E eu me sinto Arrocha, bebê Feche os olhos Fim! Oh, moe, balde! Juro que é pingada, pia! Eita, menino! Fábio tá só de olho Sabe quando a gente tem um tal E a gente faz amor 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 Eu já borrei Teu saudade Eu te chutei com a raiva Tava no alto E eu fui o trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa, caralho E para deu saudade Eu te chutei E a raiva tava no alto E eu fui o trouxa E a gente sabe E nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Oi, balde! Bora mais uma! Bora, Tário! Pra galera curtir! Equipe sangue bom! Esporte por o ex! Corrozão, pegada original A pegadinha diferente Avisa que eu cheguei, porra! Chama a Romalu Olha que cinco da manhã O dia amanhã tem Na pistola que ainda rola o calvão Olhe tudo e deu Eu já fui crescer Já tá tudo rodando Tô pra lá, tô vendo Tô procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô, vaqueiro Pra sofrer Tira o pé do chão Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E o nome dele é Home show Bem-vindo ao pegador Ensino Olha que sangue boa Olha que cinco da manhã Quando tocou a nossa música Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Carrava queijada eu chorei Carrava queijada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Em nome de auto-divugações O melhor do norte Bebê É o internacional Chorei, chorei Baca, entrega Do original Bora, parra de varões Vai, vai, vai Alô, para ver que parra de varões aí Alô, só que o saco do pinhão Alô, só que o saco do pinhão Alô, só que o saco do pinhão Alô, só que a vida agora Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Sítio Santandré Vai, vai Bom dia, bom dia Vou, 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 vou Eu fiquei com o ar que voa, sou uma trouxa namorada Só te perguntar se tem algo de errado Levante a cabeça, não chora mais não Se hoje tu foi trouxa, eu fui melhorar Eu fiquei com o ar que voa, sou uma trouxa namorada Equipe pesadelo, pra cima vem Levante a cabeça, não chora mais não Se hoje tu foi trouxa, vai Eu vou sentar pra outro, eu vou clicar pra outro Fora dois meninos, trate reis Eu vou sentar pra outro, eu vou clicar pra outro Oh, anjinha Eu vou sentar pra outro, senta pra ele Vai, valorizou, presta Eu vou sentar pra outro, eu vou clicar pra outro Pede seu nome, vai Fora o dos divulgações Na próxima semana tem pegador de sinal lá na live do alto Chama o menino Bora, sangue bom Olha só, Raimundo Tu ar que voa, sou uma trouxa namorada Só te perguntar se tem algo Levante a cabeça, não chora mais não Se hoje tu foi trouxa, vai, vai Eu fiquei com o ar que voa, sou uma trouxa namorada Só te perguntar Só te perguntar Bora, 10, bora aí Pra cima, vem, vem, vem Ai, o chupiseiro, bebê Bora, nenê Fala pra minha equipe sangue bom Equipe pesadelo É nóis Abre esse diabo aqui com o ar, vou ver Tá muito quente São os dois de barra aqui comigo Fora o Doxy Chama minhas gostosas Mais uma, vem Abre esse diabo aqui com o ar, vou ver Abre esse abone Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Vem, vai, esse, se lá, vivera é só Vem, vai, esse Confio, toma, tá com mais Vem, vai, esse, se lá, vivera é só Vem, vai, esse, se lá, vivera é só Isso é pegada Polizinha, bebê Olha, cara, viu, gostoso Ela dizia assim Na minha cabeça é nessa queria posar Eu tenho um amigo e frio pra lhe usar Ela dizia assim Ela dizia assim Vem, vai, esse, se lá, vivera é só Vem, vai, esse, se lá, vivera é só Vem, vai, esse, se lá, vivera é só Isso é pegado original 21 de novembro É o pessoal da sociedade É o grande papai Pegado original vai estar no meio dessa bagaça Show, show, show Sucesso é o melhor da região É o dos corações Ei, amor, por que tu não Aprende o celular Vem, amor, um barão Vem, amor, um barão Por você eu tô logo na pernoitada Na bandida, na mentira, descarada Por você eu tô logo na pernoitada Toque na bandida, na mentira, descarada Seu puto, seu puto Moradão, segurança, macabão Seu puto, seu puto Só pra voltar porque teu mal ganha de suco O tubarão vai te pegar e o tubarão vai te pegar Toque na motora E o tubarão vai te pegar e o tubarão vai te pegar Arruma a tua cama que hoje nós vai bagunçar Seu puto, para a nossa Volta porque teu mal é um absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu mal é um absurdo E o tubarão vai te pegar e o tubarão vai te pegar A tubarão vai te pegar e o tubarão vai te pegar A lua tá, clima que hoje nós vai bagunçar E o tubarão vai te pegar e o tubarão vai te pegar Sangue bom, tamo junto É o pinceiro de ginão Bora, Fabrício, em nome de foco, frio, refrigeração Só pode subir E o nome dele é Romichu Quem já faz saudade de você Tô querendo te ver É só ligar Eu vou correndo aí Pra vir fazer Morre, morre, safado Pra que preste a parede do barco Vamos viver Nosso passado Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpo De fita Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpo De fita A Fernanda vai matar todo mundo nesse palco A Fernanda vai matar todo mundo nesse palco Tô querendo te ver Bora, Fabrício, em nome de foco, frio, refrigeração É só ligar Eu tô correndo aí Pra gente fazer Um love, love, safado Daqueles que prendem a parede do barco Vamos viver Nosso passado Canta aí Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpo De fita Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpo 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 Música E não perdeu sua opinião De calma e calma Tirando a carência de quem tá sozinho Ela é um investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É o quê? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Alô, Pequimus Ficou que me senta tua Tamo junto Música É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Eu sou uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E você vai me entender Final de semana eu vou sair para brincar Meus baralau Eu vou bebendo Eu vou curtir Eu vou farrear A sociedade me rejeita A sociedade para me gostar de mim Mas eu não dou conta Eu vou cantando É assim A farinha é gente fina 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 Equipe Arena, jóia A noite é melhor que a Encher um carro de raparigas Esquecendo o problema e a xíclica No final de semana A rapariga apanha para a barra e receita Com sal e tempo invocado Nessa rapariga eu quero que vá se lascar A rapariga gente fina A rapariga essa missão não tá bem Eu vou cozinhar uma serença Lá na mocinha todo o estenadei A rapariga gente fina A rapariga as mãos não tá bem Eu vou cozinhar uma serença Lá na mocinha todo o estenadei Segura minha banda Cadê a galera de Vila Brasil aí? Rapaz meu negócio aqui tá quente, tá animado, tá tudo de bom Olha só galera pra você que me conhece aqui é o Jumento do Forró Da Princesa FM 93.1 E ontem, 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 sabadão e hoje a gente fez aquela zoada da Princesa FM e eu Mais os meus parceiros, Aldo Divulgação e DJ Megaboy E desde já agradecer a galera da Artbar pelo convite Trazer a Princesa FM, trazer o Jumento do Forró aqui no Arapião e em Sino Brasil A galera tá animada aí, a galera? Não, tá devagar Tem voz caindo aí, tem E a torcida do Megão Cadê a torcida do Megão? Quem quer Silvão do Coça aí? Forró na rave Eu queria pedir uma licença da banda, essa aqui é a nossa cantora, minha amiga Já foi no programa do Jumento do Forró, uma grande artista também lá em Santarém Eu queria pedir um favor de você, o nosso sanfoneiro, puxar um solo aqui O solo dos forroseiros, o solo que eu puxo lá na Princesa FM Você pode me dar permissão aqui? Não pode ser aquele solo arrastado Vai sanfoneiro, eu quero ver a galera ajeitada Eu tô derrubando até a cerveja aqui, vai Vai, vai, no meu aviso, no meu aviso No meu aviso aqui, vai Vou puxar um, pode puxar um É, primeiro o solo de forró, vai Segura, segura, peraí Um, dois Dá de sanfoneiro Ai, 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 ai A torcida do Domingão Vai, 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 vai Essa é a flor da princesa, chama Bora, galera do A desporta é clube coro, vai, tá com nós aí Segura, 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 segura Agora o jumento do forró vai puxar um forrózinho, pode ser? Se bora assim Se bora assim Vou fazer, meu safoneiro Meu safoneiro, vou fazer o refrão Depois a gente solta a pagada Que coisa é essa daqui? Essa aqui toca na princesa FM Toca no programa do jumento do forró E vai, vai, vai E joga um gelinho Vai, vai Eu quero um beijinho Vai, vai, eita Um, dois, dane minha banda É o Jumento do Forró da Princesa FM Um, dois, três Eu cheguei e comecei a gritar E a galera no braço do ar E o de fazer dançar Eu vi aquela menina passar Com o meu corpinho pressa Fiquei jogando o gelo pra ela dançar E eu vi ela passando Eu vi ela passando Eu vi ela passando Eu vi ela passando Fiquei jogando o gelo pra ela dançar Vai, vai, vai E joga um gelinho Vai, vai Eu quero um beijinho Vai, vai Eu quero um Jumento do Forró da Princesa FM Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pega o microfone, pega o microfone Pegue lá, pega lá Segura aí O nome da fera é jumento no forró Olha, essa aqui A mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Beber, cultiva e ar A mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Beber, cultiva e ar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, sai pra lá Mente, mente, mente Perdoa, perdoa, eu quero te amar Perdoa, perdoa, eu quero te amar Mente, mente, sai fora, sai pra lá Mente, mente Um, dois, três, aí Aí, aí, aí Muito obrigado, viu Vamos juntos Vamos fazer essa ideia, viu Que o Gilvando já tá ali Já tá esperando Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Já tá chegando aí, meu parceiro Gilvando Costa Diretamente de Manaus Com vocês O M veio pra acabar com os corações apaixonados Com vocês Gilvando Costa Sama O M veio pra acabar com os corações apaixonados Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Vou fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim Lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Arrocha, arrocha e vem 1, 2, 1, 2, 3, arrocha Quando é que tu vai perceber que eu nasci pra te ver, te quero é meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que tu vai perceber que eu nasci pra te ver, te quero é meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de beijo safado, tô precisando de um tempo não ver, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Tô precisando de um tempo não ver, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Bora, Vila Brasil, Vila Brasil! Oh, larga por ver Chama! Chama! E quando é que tu vai perceber que eu nasci pra te ver, te quero é meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que tu vai perceber que eu nasci pra te ver, te quero é meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de um dengo, não vê o quê? Só tô querendo você Vocês! Tô precisando de um dengo, não vê Tô nem aí pra romper, tô nem aí pra romper Só tô querendo você Só tô querendo você Ou largar a rua Hoje nós seca o boteco Tem alguém recém-separado aqui hoje? Se tiver hoje não sai mais Chama! Coragem! Sete o bando com a nossa casa Só dá pra entender o boteco Olha que tem que respeitar, ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba De quatro na mão dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar, ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba De quatro na mão dançando em cima da mesa Olha que ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o corpo dela e ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando Chega aí, Rony, chega aí As meninas, as meninas, Rony, em cima da guitarra Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Mando cachaça com quem bebe Tá sem limite e a meta fica beba E copo na mão da Sandra ensinando a luz Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Mando cachaça com quem bebe Tá sem limite e a meta fica beba De copo na mão dançando em cima da vez Olha que ela quer ficar louca, ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Alô Fabrício Manda água pra nós, pelo amor de Deus Pessoal da direção da festa Manda água aqui pro palco pra gente Chama, bebeu Vou ir embora na mar, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolhas Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre E quando vejo eu já tô meluco No seu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pela luz Pela dor, pela dor Pela dor, pela dor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre E quando vejo eu já tô meluco No seu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pela luz E a gente se entende pela luz Pelados, pela dor Pela dor Pela dor Pela dor Chama a liberdade Chama a liberdade Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Eu sei Sua intenção é me fazer sofrer Oh, saudade que eu tava Da minha vida Vai Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Falar em putaria Doa fazendo porra Na minha mesa tem a loira A morena e a rua Hoje não sou eu quem escolhe Elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex A deflê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Eu sei Sua intenção é me fazer sofrer Usar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Falar em putaria Doa fazendo porra Na minha mesa tem a loira A morena e a rua Hoje não sou eu quem escolhe Elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex A deflê já tá batendo E o saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Da vida de cachorrada Da vida de putaria Autodivocações De quem pega boy É o nome dele, bebê Vem com ela Pega pra essa cabeça Alguém que vem E dentro da invoca entrada Me toca nesse camada Hoje vem te jogando na cara Bora, Eduardo, mecânico Vasco do Caracas A outra menor, viu? E nas melhores revoada Então faz histórias Possa dominar Olha que só se pare Só tá dentro Olha que só se faz E dentro da invoca entrada Me toca a cabeça Com barulho verde jogado na cara E na mirada O flash da fama Nós pede mais Se pai não se tomba Nas melhores revoadas É bovada E no par do histórias Passa no coração Vai, 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 vai Hora nacional, hora nacional Abração pra equipe pesadela Marcando presença, se vai, bebê Taca na cara dela É na pegada do Magrinho Sucesso Mas elas gostam de abrir a voz do ouvido Vai de sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se eu me encerro, se eu pensar Verde sem apaixonar Nunca bota Vai, 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 com calma, bebê Depois o pé ganhou Sabe o que nós faz Bora, Jonathan, Grêmio de Vila Franca Só meia lá pra roça Como é que é, Sabrina? Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta em mim Vai dar gostosinho Roça, roça em mim Hoje tu virá o olho Calopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta em mim Bota gostosinho Roça, roça em mim Roça em mim gostoso Hoje tu virá o olho Calopando gostosinho Vai, 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 vai É pra tocar o paredão Elas gostam da minha voz do louver De sentir o meu ser Do novo e mani Elas gostam de sentar no fer Se envolve, se vê Se peça Ei, diz se apaixonado Carbó Vai com calma, bebê Bebou-se o pé, tem Sabe que nós as bem gostosinho Deixa a merda pra roça E roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta em mim Bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu virá o olho Calopando gostosinho Roça, roça, roça em mim Roça, roça, roça Tira o chapéu e a porta em mim Bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu virá o olho Calopando gostosinho Tô roçado, papai É pra você curtir, meu filho Isso é pra roda em mim Vem, 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 vem Taque na cara dela Taque na cara dela Ai, adoro meu filho Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula E tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é pica-beba Vai de copo na mão da Sandoé Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula E tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é pica-beba Vai de copo na mão da Sandoé Mas hoje ela quer pica-louca Quer pica-maluca Eu encendo o copo dela E ela grita no... Empurra, empurra, empurra Empurra, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Você não achou Empurra, empurra, empurra Vai de copo na mão da Sandoé Mas eu encendo o copo dela E ela grita no... Empurra, empurra, empurra Empurra, aí Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, aí Mas eu encendo o copo dela E ela grita no... Ei, chorando Acertou, mas vai de novo Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula E tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é picar, beba Vai de copo na mão da Sandoé E se maravilha Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é picar, beba Vai de copo na mão da Sandoé Mas hoje ela quer picar louca Quer picar maluca Eu encendo o campo dela Ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, aí Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E vencendo o campo dela, ela grita do empurra, empurra, empurra bem Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, aí Vai ser o vencendo o campo dela, ela grita do empurra Bora Nacional, tamo junto! Associação! É uma chame', menino! É bom demais, é! Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé Ela vem na cavangada Toda tatuada Puta rara Puta mezica Vem Puta rara Puta mezica Ela vem na cavangada Toda tatuada Puta rara Puta mezica Vem Puta rara Testembro tá chegando, viu? Ela vem na camalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana E puta mexicana, puta mexicana Vem na camalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana E puta rara, puta mexicana Vai toma, toma, toma Vai toma, 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 toma Vai toma, toma, toma Vai saca a bala Vai, 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 vai Aelha Jônia Dia 30, dia 30 Sabrina, dia 30 Próximo domingo Saca na cara dela É pra tocar no paredão E o sol da manhã se dissolva Seu conceito de filme está seu Mas quem vai nos julgar? Eu sou seu distanciado, meu Vem! E se sempre tem de bem Se faz quando namorar Alô, só vai pra família Praia, seu amor Salida Jônia Salida Jônia A folha de satira Minha roupa me vacina Nessa artina Me beijar na boca Minha mulher menina Me sentar ser vida louca Teu olho que eu sim A minha folga faz outra boca É nova minha rir Nove de gato Hoje é sua família Mas quem vai nos julgar? Quem me bebeu? Quem me não particular? O que é, senhor? Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me guiou assim Os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser Se eu sou tu Sou fato ou hipótese Sou esse como vou matar Desculpe esse meu jeito Sou ver a luz Mas hoje é pra vocês que eu canto É pra você que eu confio Eu sei que cê me quer tão bem Sabe a leua gostosa Só se liga, meu bem E o que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Deu de amigo depois de você Os outros são outros Eu sei o nome de novo Fazer amor Cantar em sertanejo antigo E beijar na boca, amor E pode ser até que você não me demora Até me ver no espaço Pela banha, cabelão Eu sei que é sucesso Eu sei que é banha, não é dança É a chance, eu não vou matar Isso é boa E aí, cabelo, que eu faço muito E aí, cabelo, que eu faço muito Chegou o fim de semana Eu vou curtir de bobo Eu vou tirando onda O dia da vida louca Me chama a mulher, dá pra gente Bebê e mora Hoje tem bagaceiro e não tem hora Chegou o fim de semana Eu vou curtir de bobo Eu vou tirando onda O dia da vida louca Me chama a mulher, dá pra gente Bebê e mora Hoje tem bagaceiro e não tem hora E vai ser papá E vai ser papá E papá Vai ser papá E papá Meu batera swing Vai ser papá E vai ser papá E vai ser papá E papá Só que é paneguista Bota a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Na rede Bom, bota, balança, balança Chegou o fim de semana Eu vou curtir de bobo Eu vou tirando onda O dia da vida louca Me chama a mulher, dá pra gente Bebê e mora Hoje tem bagaceiro e não tem hora Pra acabar Chegou o fim de semana Eu vou curtir de bobo Eu vou tirando onda Curtindo a vida boa Chama a mulher, dá pra gente Equipe Parra de Marões, tamo junto E vai ser papá E vai ser papá Boração no gavião, Brubbê Boração no gavião E vai ser papá E papá E vai ser papá A rei da joia É sucesso E vai ser papá E vai ser papá E vai ser papá Vai Sabrina, vai descendo Aí, vem Boa bota, boa bota É pra tocar no paredão Toca na cara dela, toca na cara dela Swing não Vamos lá, para de sucinha, seu pai Oi, meu bem, tudo bem? Acho que você poderia vir aqui em casa, tô sozinha O que você acha, hein? Você me liga De zero a cinco, só para as perdidas O que você acha, hein? Não tem saída Gostar de bagunçar, me abrir Difícil segurar Ela me prende com o olhar Oh, oh, olha na joia, hein? Não pode acabar Olha, menino, menino Tem porra, menino, tem porra, menino Minha postura que eu não vou lá me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso Meu parceiro Fernando Mas pode deixar que o mais tanto foi Na hora que quiser Não precisa nem marcar Você nem passa e nem vem pra quando quiser Bora, galera do som do André, vamos juntos Quem é você? Eu tô aí Vem que me sangue, bora Vai Então bota, bota Então bota pé demais Então bota, bota Então bota pé demais Então bota, bota Você me liga, de zero de câmara perdida Não tem saída, gosta de bagunçar minha vida Difícil segurar, ela me pede pra eu olhar Não pode acabar, não pega leve na sentada Quando ela me olha assim, ficando desse jeito Jogando devagarinho, e o jeito carinhoso Ela pede mais, pode deixar com paz, vai Na hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem paz e livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Quem gostar, eu tô aí Vem, 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 vem Então volta, volta, então volta até demais Então volta, volta, equipe nossa que tá Então volta até demais Então volta, volta Então volta, volta Para a Caciane, para a Caciane E chega e acabou Passa, chega, balança, balança Vamos lá, meu Marcelo Aldo Divulgações Para Fabricio Represcrio, repregeração, tudo junto, viu? A sucesso Grêmio de Vila Branca Vai começar Vai começar Eu tô de cima americana lá da Vaque Ela falava comigo, eu nem pensei a nada Na minha cabeça ela só queria pôr rosa Não vem outra, não vem uma e já vem pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Agora Silva, agora Silva Obrigado, D.P. We might as well be lovers of the star We might as well be lovers of the star Eu tô de simba americana lá na vaquita Ela falava comigo, eu nem pedia dar Na minha cabeça ela só queria passar Não deu outra como eu me chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia A arena joia, agora que é nóis A arena joia, agora que é nóis Moral da Divulgações A arena joia, agora que é nóis Taca na cara dela, taca na cara dela KF Produções Se abriram! Música Se mora na tua esposa dos anos 8 e 5 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora do ponto da frente Ela faz uma charada diferente Oi, ela não quer os amores Ela não quer ganhadores Só que a louca pra sentar Oi, ela não quer os amores Ela não quer ganhadores Só que a louca pra sentar Se mora na equipe ativa Isso é sucesso, meu filho Eita, festa é boa Vem, vem Isso é foda, hein, vem Chinerela, vem buscar solangei Vem terminar aquela charada com o seu vestido Chinerela, vem buscar solangei Vem terminar, vem, vem, vem Caso novo, caso novo, caso novo Mas eu não venho que eu marquino no pescoço Toma um dia na batata criminal Eu te pego de frente, você vai solangei Caso novo, caso novo, caso novo Mas eu não venho que eu marquino no pescoço Toma um dia na batata criminal Eu te pego de frente, vem assumindo lá na ataca dos 0800 Vem o paraíso de baixo do vencido Ela é estrada fora, avulما a monta frente Ela faz umas paradas diferentes Tá louca aos amores, tá louca aos amores Só que eu não quero dizer ai, 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 ai É louca aos amores, é louca aos amores Só que é louca pra ser tarde Simbora aí! É show! É show! Para perdão tudo, para perdão! Taca! 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 Isso é sucesso, meu pai Vem! 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 Um, dois, três, vai! Votar! 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 Olha, tu te encantou grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida! Não chora, não Eu sei que o teu vireço foi o maior vacilão Mas calma, vida! Eu tenho a solução! Olha, tu assim, ela vai ficar amando Homem,票�á! Ele ajuda. Aí, Laí! E caim, se embrei! Eu volto de frente E você 골�ou de ladinho? Se embrei! Se embrei! Eu volto de frente E fufru de ladinho! E caim, se embrei? Eu volto de frente E fufru de ladinho... E caim, se embrei! Eu volto de frente E fufru de ladinho... Vai lá, tô chegando o grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida, eu sou o amor Eu sei que o TV é o maior vacilão Mas calma, vida, eu sou o meu coração Em vez de você ficar pensando em mim Fica em mim, senta em mim Eu bato de frente, bato de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu bato de frente, bato de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu bato de frente, bato de ladinho Boca, boca, boca Ataca no paradão É na pegada do marido Maragama de Vila Branca! 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 Vou dar uma proposta que não dá pra recusar Opa, tu rosa a língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer sim, papo Opa, tu rosa a língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer sim, papo Opa, tu rosa a língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer sim, papo Hoje eu vou te deixar louca Opa, tu rosa a língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer sim, papo Eu vou te deixar louca Equipe Os Mãos de Parra com a gente Equipe Parra de Marões Fim da simpática e olhou de canto quando eu voltei na área Segura pro DJ Ó pessoal, é o seguinte Seja bem-vindo a todos Quem pegou uma garrafa Tegro Dessa equipe aí, o Dodax Por favor, achou? Achou? Beleza, então já ia Então falou, beleza Todo mundo de boa Beleza Fala meu patrão Joga pra cima meu DJ Vem nascendo que cê é pegado na rocha É o som do palidão E tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem outra vez e senta com o chamão Sama quinha de biquinho e tá maior pressão Eu tava querendo rever Se teu pai cota eu tô tomando E tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez e senta pro chefão Samba quinhante, biquinho, tá maior pressão Tava querendo, bora loucão Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma E toma aqui, toma aqui, toma Vim, bebê! Bola aí, pisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o fim do céu, fazer, já tá subindo a ser Vai, 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 vai Que eu já tô fazendo, vai, 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 vai Vem que é isso, meu Didi! Para o meu parceiro, olha Equipe para lá de Coruais, é assim como tá por lá, hein? Vem que é sucesso! Isso é pegar o da rocha, vivo! Chama meu Didi! E eu vou mandar um refrão, não precisa decifrar Vou mandar um refrão, não precisa decifrar Tô zoadão de uísque no modo, pitbull bravo Tô chapadão de uísque no pódio Eu disse, puxa o cabelo dela Vai, pitbull raivado Uh! Pusca o cabelo dela Vai, pitbull raivado Vai, bebê! Pitbull raivado Chama, chama no swing, meu Didi! Joga pra cima que eu tô pronto, preparado e querendo, filha! Uh! Amigos do ficão, eu vou mandar um refrão, não precisa decifrar Vou mandar um refrão, não precisa decifrar Tô zoadão de uísque no modo, pitbull bravo Tô zoadão de uísque no modo E puxa o cabelo dela Vai, pitbull raivado Uh! Pitbull raivado Pra cima, meu Didi! Vai, pitbull raivado Que que é isso, filha? Pitbull raivado Bora, grêmio de São Jorge! Uh! O nome dele é Didi, é maravilho Sente a qualidade do sucesso, bebê Isso é o pegueiro da rocha Pra galera curtir o som dos paredões Merecendo o meu sucesso, meu Didi! Simbora, Lena Rego! Uh! Mais uma, vem! Às quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava Equipe, amigos do ficão Outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Vem! Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Eu te esqueci de vez Agora sei que posso me declarar o seu ex Pra cima, meu missão Uh! Seu forrazine mais apaixonado da região E sep, quero uma rocha Que que é isso, bebê? Bora, Santos e Nanô Bora, Fábio As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Fábio Fábio sabe sua cara Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Vasco do Carnazal com a gente Esqueci Esqueci De vez Agora sei que posso me declarar o seu ex Pra cima, meu Didi Equipe Raio do Piseiro Uh! Bora, moça da arena Reino tá com a gente Curtindo Tamo junto, meu irmãozinho Equipe Sem Limite Se ama, meu Didi Mais um sucesso pra cima Que ela gosta Uh! Isso é pegar tua rocha ao vivo Outra noite é assim Um copo de cerveja Pra abrir a cabeça Tá judiando de mim Um sinal do nosso fim A gente tá perdido em casa Nós estamos na parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Que cala com o sentimento E se nós não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Que cala com o sentimento E se nós não mentem Confessa que não tem amor 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 Equipe amigos do ficão Que cala com o sentimento E se nós não mentem E se nós não mentem E se nós não mentem Confessa que não tem amor Mas fala na minha cara E se nós não mentem 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 Acabou Quando me chama Chama E eu não vou Quando me chama Chama E eu não vou Quando me chama Me chama E eu não vou O foda é quando você me chama de amor Dina é o foda é quando você me chama de amor